Olá pessoal, Thiago Leonardo. Esse vídeo, na verdade, é um vídeo resposta para o Gleison Soares, que fez a mim algumas perguntas sobre a minha gravação em casa. Então, Gleison, esse vídeo é especialmente para você e talvez possa ajudar outras pessoas também, se elas tiverem com as mesmas dúvidas, sobre os vídeos que eu faço no meu canal, sobre edição de áudio e sobre tendo um estúdio em casa. Bem, você fez várias perguntas para mim e eu vou esmissá-las aqui. Você falou que comprou o microfone, o filtro, o fone de ouvido, a interface, comprou isso, está tudo aí na sua casa e você começou a gravar, quer saber se falta algo fora isso? E eu digo que sim, ainda falta. E você começou a gravar, você viu que tudo é muito profissional, só que ainda você não conseguiu chegar na mesma qualidade de áudio do que eu, tá? Primeira coisa, você perguntou se falta alguma coisa. Bem, Gleison, o que eu te diria é que faltou os programas, né? Os programas de edição. Então, não adianta você ter o fone, você tem o microfone, você tem tudo, os aparelhos, se você não tem o programa de áudio. Como eu falei no vídeo, eu utilizo o Adobe Audition, que é esse programa que vocês estão vendo aí na tela, ele que eu utilizo para fazer as minhas gravações aqui. Então, ele é que faz a magia toda acontecer em relação à edição do seu áudio, né? O microfone e os outros aparelhos, eles vão te dar qualidade, ou seja, vão tirar os ruídos, vão fazer com que o som fique mais limpo, mais limpo, mas para que o som fique condensado e, né, com mais qualidade, realmente profissional, vai ser mesmo o programa de áudio. Então, eu vou deixar um link aí na descrição com o programa, para quem quiser baixar, pode baixar. Ele já é craqueado, então é só utilizar. O Adobe Audition, e você perguntou para mim também, aqui deixa eu voltar. Ah, qual os efeitos que eu uso, que eu vou falar agora, e o botão para ligar a interface. Então, como você me perguntou sobre a questão da interface, você não liga exatamente ela em nenhum botão, mas... Aí, deixa eu tentar mostrar aqui, acho que eu não vou conseguir não, mas... No momento que você tem a interface, ela tem um cabo de USB. Deixa eu pegar aqui uma imagem dela. Interface... Olha. Vou mostrar para ficar uma coisa mais... Velocidade, né, aqui é a interface. Então... Ah, página não encontrada. Vamos voltar aqui, então, vou tentar explicar aqui. Aqui, tá. A interface, ela está aqui, né. Esse aqui... Vamos ver se eu consigo visualizar essa imagem. Eee, consegui. Bom. Aqui, essa é a interface. Então, o que faz ela, entre aspas, estar ligada, é o botão do Phantom, tá? Então, esse botão precisa estar pressionado para baixo. Se ele não estiver pressionado, se estiver para cima, significa que ele está off. Ou seja, desligado. Se ele está para baixo, é porque ele está ligado. Ou seja, ele que vai fornecer a energia para que o microfone funcione e para que o fone, ele receba o áudio que está vindo do seu PC e reproduza isso para você. Então, o Phantom precisa estar ligado. Lembrando que a interface Holland, ela não tem um conector macho, né. Ou seja, uma tomada... Não é tomada, gente. Eu esqueci o nome. Mas, acho que é tomada mesmo. Sei lá. Que você enfia na parede. Não é isso. Ele utiliza a energia do seu computador pelo cabo de USB para funcionar. Tá? Então, você precisa utilizar o cabo aí da... Da Holland. Da... Da... Ah, esqueci o nome, gente. O cabo da interface e colocar no PC. Então, a interface vai roubar a energia do seu PC. Aí, o microfone vai roubar a energia da interface. E vai tudo funcionar. Então, resumindo tudo, você precisa estar com o cabo de USB da interface conectado no seu PC. E, obviamente, o seu PC está ligado. Aí, ela vai funcionar e o microfone vai funcionar e pronto. Aí, você perguntou para mim sobre a questão dos efeitos. Quais os efeitos que eu utilizo para a minha voz ficar melhor, mais limpa? Vou mostrar alguns que eu utilizo aqui mais vezes. Então, primeiro, vou fazer uma gravação aqui bem tosca. Desculpa pela minha voz, mas vai. Seu guarda, eu não sou vagabundo. Eu não sou delinquente. Sou um cara carente. Eu dormi na praça. Pensando nela. Foi. Cantei essa música só porque eu ouvi cantando agora no programa Máquina da Fama e a música ficou na minha mente. Mas tá bom. Então, gravei aqui no Adobe Audition. Clico duas vezes em cima da minha gravação. Selecione a parte que eu quero editar. Ou seja, vai ser a gravação toda. E primeiramente, eu vou colocar um efeito de estúdio. Mas antes de eu colocar esse efeito de estúdio, eu vou reproduzir aqui para vocês verem como é que está essa gravação. A seco, sem nenhum efeito. Seu guarda, eu não sou vagabundo. Eu não sou delinquente. Sou um cara carente. Eu dormi na praça. Pensando nela. Pronto. Então, eu vou colocar um efeito de estúdio, que é um efeito de echo. Selecione tudo que eu quero, né? Já selecionei. Vou aqui na aba Effects. Delay Effects. Estúdio Reverb. E aqui nesse Estúdio Reverb, eu vou escolher aqui Vocal Reverb, Large, Medium ou Small. Small, o efeito é pouco. Médio, ele é médio. E Large, é bastante efeito. Eu, geralmente, utilizo a opção Medium. E dou um OK. Vocês vão perceber que na hora que eu utilizo esse efeito, dá uma condensada no áudio. Depois, se quiser, é só aumentar. Mas vamos reproduzir, então. Vamos ver a diferença que vai ficar agora. Seu guarda, eu não sou vagabundo. Eu não sou delinquente. Sou um cara carente. Eu dormi na praça. Pensando nela. Esse é o efeito de Estúdio. Aí, vocês perceberam que eu desafinei, obviamente. Eu ia desafinar, com certeza. Já estava tudo no script. Mentira. Eu utilizo um afinador. Aqui, tenho dois afinadores. Tenho o afinador do Adobe Addiction. E eu tenho o Auto Tune. Então, vamos lá em Effects. Em VTS, aqui, eu já tenho o Auto Tune instalado. Ou, se não, eu posso usar o afinador do Adobe Addiction. Que é nessa aba aqui, escrita Time Pitch. Pitch significa afinação. Se eu quisesse utilizar o afinador do Adobe Addiction, eu viria nessa opção Time Pitch. E depois, na opção Pitch Correction. Escolheria ela. E essa aqui já é a correção automática do programa. O programa vai fazer para você. Então, eu clico em OK. E já foi feita a... Esqueci o nome. Afinação. Vamos ouvir. Se eu guardar, eu não sou vagabundo. Eu não sou delinquente. Sou um cara carente. Eu dormi na praça. Pensando nela. Viu como é que eu fiquei afinado? Mas a afinação ainda não... Vamos supor que ainda não está satisfatória para mim. Eu posso utilizar também o Auto Tune. Para eu desfazer o que eu já fiz, tem uma setinha aqui. Verde. Eu clico nela. Então, vou desfazer aquela afinação que eu utilizei. E agora eu vou usar a afinação do Auto Tune. Vem aqui em Effects, VTS, Auto Tune Evo. Clico nele. E aqui já tem os parâmetros que geralmente eu já uso. Anotem em B. B eu esqueci o que é. O nome lá da nota musical. Mas geralmente eu utilizo B. Soprano. E coloco todos os parâmetros aqui. É só você paralisar o vídeo aí. E copiar caso você tenha um Auto Tune. Se eu quiser o efeito do Auto Tune para afinar, assim que fique aquela coisa... Muito efeito, né? Eu posso colocar... Deixar aqui no zero. Geralmente eu utilizo aqui assim, ó. Deixo no 13. E antes de dar o OK, aqui, eu venho aqui no Preview e dou uma ouvida antes. Para ver se vai ficar realmente afinado. Se aquela realmente anota, né? Que é aqui e aqui. Vamos lá. Se eu guardar, eu não sou vagabundo. Eu não sou delinquente. Sou um cara carente. Eu dormi na praça. Pensando nela. Ficou afinado, mas vocês perceberam que ao utilizar essa afinação, teve algumas... Digamos assim... Uma distorção da voz. Então, para evitar que isso aconteça, o que eu faço? Eu coloco aqui 100% de efeito. E logo depois eu venho na opção aqui, By... É... Bypass All. Quando eu clico nessa opção, vai utilizar o mesmo efeito, só que, porém, vai evitar que aconteça aquelas... Aquela distorção da voz. Tá? Então, vamos ouvir agora no Preview aqui. Se eu guardar, eu não sou vagabundo. Eu não sou delinquente. Sou um cara carente. Eu dormi na praça. Pensando nela. Viu? Se eu guardar, eu não sou vagabundo. Fiquei afinado. Então, deixa eu voltar aqui, que eu fechei sem querer. Vou botar aqui nos parâmetros onde estava. Zero. E, geralmente, é esse efeito que eu utilizo aí. Então, eu já coloquei afinador, já coloquei o efeito de estúdio. Então, basicamente, é isso que eu utilizo, Gleison. Então, aqui é uma capela, né? Mas, se por acaso eu tivesse um instrumental, eu colocaria o instrumental aqui na faixa 1, a capela na faixa 2. E depois eu ia salvar tudo isso. Tá? Vinha aí, aqui, em File, Export, Áudio. E escolheria a pasta que eu vou salvar. Aí, lembrando de uma coisa. Talvez você ainda pergunte, mas é só isso que você faz? Não, não é só isso. Mas isso é o básico pra você. Editar músicas, editar voz, requer muita paciência sua, de ficar horas e horas ouvindo. Nossa, será que eu faria... Será que eu cantei aquela nota certa? Será que eu não peguei aquela nota certa? Será que vai ficar legal eu colocar essa parte aqui? Será que não tá muito alto? Então, tudo isso tem que ser considerado. Isso leva tempo. Pra quem não tem experiência nenhuma em editar voz, aí você vai gastar mais tempo ainda. É necessário você ter paciência, porque é como gerar um filho, né? Não sou uma mulher, nunca gerei um filho, não sei. Mas imagine que deva ser assim, porque a música que você cria é como se fosse... Seu filho. Então, é o toque que eu posso te dar. Tem outro vídeo também aí que eu falo um pouco mais sobre edição, então eu não vou me aprofundar nisso. Mas é basicamente isso. Agora, ouvir e ver o que tá certo, o que tá errado. Vamos passar aqui mais uma vez, pra gente ver se a gente encontra mais algum erro, pra ver se a gravação não tá realmente boa pra salvar ou não. Se eu guardar, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Bem, pra mim tá bom, não precisa mexer muita coisa. Tá perfeito, eu só varia assim e colocaria na internet, que eu sou cara de pau. Então, Gleice, eu acho que... Espero ter respondido as suas perguntas. E boas gravações pra você, boas gravações pra todo mundo aí que tá assistindo esse vídeo. Se vocês tiverem alguma pergunta também, se eu puder responder com o vídeo, eu respondo. Se eu souber, obviamente, também. E é isso aí, se inscrevam no meu canal. E um beijo, abraço, tudo de bom. Fui.